Prova muito bom no Chicago Land Speedway Vem Caio Buxo, olha o Larson como chegou Já não tem mais diferença, Caio Buxo vem por dentro, o Buxinho tá ficando Tá ficando Caio Buxo, os dois aí lado a lado tem toque e Buxinho vai pro muro Se mantém na primeira posição Tem meio circuito, Caio Buxo passa Caio Buxo vai tentar dar o troco Vai ter payback Chegou, deu payback Caio Buxo vai pro muro, o Larson escorrega, volta final É fantástica no Chicago Land Speedway Vem pra ganhar Vem pra ganhar, Caio Buxo Vem pra fechar a prova, Caio Buxo E alguém tinha dúvidas que o Caio Buxo ia tirar o Caio Larson do caminho? É vitória raiz É automobilismo raiz Caio Buxo ganha a prova E Larson ainda o segundo, hein? Com o Harvick Truex Boyer Nada de ficar pistola Nada de ficar, você viu? Cumprimento, é isso aí Sai o Safety Car E esfregue suas mãos porque agora é a prorrogação aqui em Bristol A zona de reaceleração são duas pro final, bandeira verde Sindrick dispara E de Almendinger fica um pouquinho Fica um pouco na relargada O Algarve nem bala O Almendinger coloca lá do lado com o Sindrick Os dois vão se tocando Vale o título Quem chegar na frente entre 22 e 16 vale o título É regular Os dois se tocam Os dois vão pro muro O Algarve nem bala Quem será que ganha? Que relargada é essa última volta A bandeira branca Passou o E.J. Almendinger por dentro Espetacular Almendinger Uma relargada digna de Nascar Harvest Hillgeier Harvest Hillgeier Mas lá na frente É Almendinger o Sindrick É Almendinger o Sindrick Almendinger Os dois batem Panca forte no final Mas E.J. Almendinger Vence de maneira dramática De maneira de como a Nascar Coloca as suas provas Esse é o automobilismo Esse é o esporte que você gosta No seu mais puro estado E.J. Almendinger Vence a prova É o campeão da temporada regular Da X-Firit Series Se passarmos a bandeira branca A prova termina Bandeira verde Olha o laço por baixo Dando o bote Cai o laço Chris Boucher por fora Belo trabalho do Chris Boucher O Truex por fora O Truex Junior vindo por fora ali O Chris Boucher Belo trabalho Danny Remnick Indo para terceiro ou quarto É o quarto nesse momento Atrás do Chase Sérgio Chris Boucher Se cruzar a linha Será a última volta No Kansas Olha o Martin Truex Junior Ali Pipaiga Vem enlouquecendo ali Assume a terceira posição Última volta no Kansas Chris Boucher Chris Boucher é o primeiro colocado O Chris Boucher Não é o Kyle Larson Ou foi o Boucher Não Boucher 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 Chris Boucher vence a prova Boucher 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 Eles chegaram quase os quatro Um do lado do outro Foi uma coisa louca Essa é uma daquelas corridas Que eu não quero que termine Tem que ser mais uma volta ali Chris Boucher Na sua primeira vitória Da temporada O chefe de mecânicos Do Larson Um milésimo Vamos ver Um milésimo Tá de brincadeira comigo Não, não tô Olha só Olha só Ih Ah, não Não Acho que foi o Larson Foi o Larson Lipe Paiga Foi o Larson Foi o Larson Pra mim foi o Larson Lipe É, pra mim também Por meio milímetro de diferença Foi o Larson Pera aí que a Nasca Não disse ainda, Sérgio Tá comemorando já Tá comemorando Meia boa 0.00 Não teve um milésimo De diferença entre eles Sérgio Lago 0.000 Eu acho que ele não chega Ali pro Paiga Rochastein Teve uma bela relargada Ultrapassou O Tyler Red Que agora pode estar Rindo atrás do ouro Atrás de sua primeira vitória Na Nasca Cup AJ tenta fazer A dobradinha Do fim de semana Venceu o Next Feet O Tyler Red Que vem Na quarta posição O Bowman Tá chegando E o AJ Meio que chegou Mais perto Do Alex Do Larson O Rochastein Corridaça do Bowman Também Corridaça Sem dúvida Nenhuma Belo trabalho Do Alex Bowman Voltou E o Seu Frebel Vem longe Ali Opa Sumiu o buchinho Da área E tal E tal Chase Elliott Ali Sei lá o que aconteceu Na curva 1 Eu vi um 3 lado a lado Chase Elliott E AJ O Mendinger Chega com tudo Ali Vai lá fora O Rochastein AJ O Mendinger E Alex Bowman E o Rochastein Pode O Alex Bowman Levar a vantagem AJ O Mendinger Espalha O Alex Bowman O Rochastein Perdão O Alex Bowman É o terceiro AJ é o líder Nos momentos finais Olha o Alex Bowman Vem por baixo Vai assumir a primeira posição Alex Bowman Olha só O AJ Alex Bowman E AJ Rochastein Fica na pista Que que é isso Lipe Paiga É batalha aí De Coliseu de Roma Vem para receber A quadriculada O Rochastein Vai vencer a prova Primeira vitória Do Rochastein E vence Rochastein Temos a imagem Do Justin Marques Grande vitória De Rochastein Lipe Paiga Que final sensacional Típico E olha aí O Rochastein Vai comemorar Sobe som galera Vamos para Fechar a prova Olha o mergulho Ali do Kyle Busch Mergulho do Kyle Busch Mergulho do Tony Stewart Também Kurt Busch Tenta se posicionar Na primeira Posição Tony Stewart Toma a ponta Vem Tony Stewart Mesmo com Pneus gastos Toma a ponta Ficou para trás Ali o Jeff Gordon E o Kurt Busch E o 42 Aparecendo ali Do Kyle Busch Vai o Kyle Busch Vem muito bem Quarta posição agora Tony Stewart Tony Stewart Vindo por baixo Tentando segurar A primeira posição O carro balança Ele segura Vem Kurt Busch Com Tony Stewart Kyle Busch também Chega para brincadeira Bandeira branca É a última volta Que última volta Fantástica Tony Stewart Lado a lado Do Kurt Busch Lado a lado Olha o Kyle Busch Mergulhando Tentando vir por baixo Se posicionando Atrás do Tony Stewart Que subiu Vem Kyle Busch Kyle Busch Atropela Vem para a primeira Posição O Buxinho Vem muito bem Vai ganhar Kyle Busch Vai ganhar Kyle Busch Com Kyle Larson Atrás dele Larson mergulha Kyle Busch Fecha a porta Fantástico Kyle Busch Sensacional Sensacional Vai dar o 18 Vem Kyle Busch Para vencer Em Fontana Que grande vitória Que grande vitória Do Kyle Busch Que chegada Que última volta Duas voltas É a última chance dele Thiago Vamos para as últimas Duas voltas Em Dalton Kyle Busch Chega Vale a vitória Next Spirit Series É Chase Brisco E Kyle Busch Grudou Kyle Busch Grudou Kyle Busch Chase Brisco Vai ter que ignorar Que está o maior Vencedor da categoria O atual bicampeão Da Cup Series Ali Ficando gigante No retrovisor Tem um toque no muro Chase Brisco De novo os dois Última volta Bandeira branca Kyle Busch Passa Passa Kyle Busch Segura Kyle Busch Mas Brisco Não desiste Os dois lado a lado Pressão no muro total Passa de novo Chase Brisco Espetacular Brisco Vendendo um muito caro Está tentando de todas as formas Kyle Busch Vendo para o ataque A pilotagem impecável De Chase Brisco Kyle Busch Vem por dentro Brisco por fora Vamos ver Esse é o limite Vai ser uma chegada Típica de Dalton Lá do lado dos dois Chase Brisco É o sensacional Vence de maneira sensacional Chase Brisco Desbanca Kyle Busch Delírio dos seus mecânicos Nesse retorno da Nascar São mais de 48 horas Para essa prova ser realizada Típica de Dalton Típica de Dalton